Amadeu, você lembra que quando o governador Rafael Fonteles assumiu, ficou ali aquela questão de critérios de divisão de espaço nos municípios? Quem ficaria com o quê? Que critérios seriam obedecidos? Pois bem, o governador Rafael obedeceu os critérios. Nessa de obedecer os critérios, ele dividiu realmente os cargos. E aí, PT ficou, MDB ficou, mas parece que há uma insatisfação na base petista, que queria mais espaço no município, e essa insatisfação está gerando aí a possibilidade de um nome do PT ser lançado como candidato a prefeito e não a base estar unida apoiando o doutor Ailton, que é o candidato do MDB. E mais ainda, essa ala estaria disposta a correr atrás e ter o apoio do doutor Prefeito Zaymundo, que é do Progressistas. Vamos com o print da Kátia? E aí eu fui conversar, conversei com duas fontes, para apurar, uma delas o presidente estadual do PT, o deputado João de Deus, e ele me deu a seguinte resposta. Olha aí, Ari. Boa tarde, deputado. Procede a informação de que em Oeiras há a possibilidade de que o PT lance um nome e que esse nome consiga o apoio do prefeito Zaymundo, ficando assim fora da chapa, que seria liderada pelo candidato doutor Ailton, do MDB? Ele respondeu, presidente do PT. A última reunião que fizemos foi com a presença do doutor Ailton. não tem o conhecimento de nada de novo. Então, quer dizer, aqui... E a outra fonte que eu questionei também, essa mesma informação, que é também da base do governo, é ali da região de Oeiras, está dentro aí, no Carnac, nessa, vamos dizer assim, nessa arrumação, falou que sim, realmente confirmou que existem insatisfações, mas que elas não estão prevalecendo na decisão de que lá em Oeiras a base vai permanecer unida em torno de um candidato. E agora, são mais... Além de Teresina, o PT tem Oeiras para resolver, Picos para resolver e Parnaíba para resolver, o governador, né? É, algumas revoluções aí, né? Tudo para o governador. E cidades, extremamente, são estratégicas. Mais do que importante, elas são estratégicas para o governador, e se falando que ele está no primeiro mandato e vai, obviamente, buscar a reeleição. E é interessante que os prefeitos eleitos sejam aliados de preferência do PT, né? E a gente vê esse movimento que, a princípio, parecia só em Teresina, em que o diretório municipal tenta impor uma vontade diferente da do governador, e aí, agora, ele tem essa tarefa, quem sabe, abençoado lá na Basílica de São Pedro, né? Ele vem, assim, com a energia renovada, né? Recebeu orientações. Lari, o que é que o Papa diz? Amigo, o Papa lembrou ao governador que não existe segundo turno em Picos, Oeiras e Parnaíba. E ou ele lança um único nome, ou Mão Santa pode levá-la em Parnaíba, a oposição, o prefeito Gil Paraibano e o grupo de Ciro em Oeiras. Aqui em Teresina pode ter dois candidatos, sim. O candidato do PT e mais um. Mas nessas três cidades, não, sobretudo em Parnaíba, que a oposição está forte. Tem também um ingrediente do ex-deputado Bessar, né? Que também é um nome cotado, e que, em tese, jamais aceitaria essa união, né? Em Oeiras, eu acho que vai acabar se pacificando, tanto que o vice, deve ser o filho do Assis Carvalho, o Ícaro Torres, ele já havia sinalizado sobre isso, mas há, sim, esse movimento de insatisfação. Ele que, inclusive, chegou a ser lançado como possível pré-candidato, mas depois refluiu para apoiar o doutor Ailton. Então, creio que lá vai acabar se resolvendo essa situação, sim. Amadeu, só para a gente encavalar com Parnaíba, senão fica estranho falar depois. É, vai ficar estranho mesmo. Sem contar que é bom a gente falar da oposição, senão vamos chamar de governistas, o que nós não somos. E onde é que nós estamos falando de governismo aqui? Amadeu, o povo tem a língua desse tamanho, maior que a minha. Maior que a minha. A língua desse tamanho? Nós estamos falando da eleição municipal. Não vamos dar margem. Nós não falamos aqui da oposição. Não vamos dar margem. Inclusive, falamos até de treta dentro do próprio PT, né? Catou a referência, a língua desse tamanho? Desse tamanho. Ó, mas Deus sabe quem fala. Isso aí, querendo falar de Parnaíba, Parnaíba News. Não, porque é importante a gente... De qualquer jeito, entra no céu a força. É importante a gente falar do cenário da segunda maior cidade do Piauí. Ponte quem é a Bárbara de Parnaíba. A segunda maior cidade do Piauí, segundo o censo do IBGE, tem 160 mil habitantes. O censo do IBGE saiu e lá a oposição está forte também. Como se não bastasse. Se o governador Rafael Fontes não tiver um candidato bem escolhido, que una todos os nomes, ele pode perder, por exemplo, para esse candidato que a Nádia vai mostrar a partir de agora, que é o nome do progressista. Ele está evocando a mãe. Minha mãe, minha mãe, é do Parnaíba. Apelou, Ari. Minha mãezinha, Maria do Carmo, professora. Parnaibinha, nosso senhor das gracinhas. Nádia, pode colocar, senão ele não vai parar, não. A manchete, a manchete aí da Bárbara dele. Agora eu faço como o João Carvalho, ainda vou descobrir o que ele tem contra esse candidato do progressista. Pode colocar a foto. Vou dar uma de João Carvalho agora. A manchete, a manchete do Ari. A manchete do Ari, está aí, ó. Lá em Parnaíba, nós temos uma Bárbara do Firmino, que não é Bárbara, é Bárbaro. Eu tenho uma foto do encontro a portas fechadas entre esse pré-candidato do PP, Bárbara do Firmino e Joel Rodrigues. Você está vendo na tela o empresário Erivelto Fontenelle. Ele era muito ligado a Firmino Filho. Inclusive, na pré-campanha lá, ele está usando o modelo de gestão tucana de Teresina, dizendo que vai levar para Parnaíba, se eleito, esse modelo de gestão tucana. Qual é o plano do progressistas? É casar as estratégias. Bárbara em Teresina, Erivelto Fontenelle em Parnaíba, ela falando da herança do pai na capital e ele falando como uma liderança de Firmino lá em Parnaíba, de levar o modelo. E ele vai atrás, claro, do apoio do prefeito Monsanta e da deputada estadual Gracínia Monsanta. Não dá para ser eleito lá pela oposição sem o apoio deles. e as conversas estão andando. Break News! Break News! Calma, calma, peraí. Atenção. Informação do Amadeu. Break News! Informação do Amadeu. Break News! Raniele Veloso volta. Estamos tentando. Ah, é da Rania. Estamos fazendo contato com a Rania. Estamos ligando para a Raniele Veloso. Resultado proclamado. Terminou o julgamento. Resultado... E você está tão felizinho hoje, né? Nem consegue disfarçar. Ele não consegue definir se eu sou bolsonarista... Você é bolsonarista, é igual o Silvio Mendes na eleição. Você é igual o Silvio Mendes na eleição. Ele não consegue. Não, porque você é igual o Silvio Mendes na eleição. Aqui você não é bolsonarista, mas no plano nacional, sim. Entendeu? Meu Deus, minha nossa santa. Rania Veloso ao vivo. Olha a Rania Veloso nos ouvindo aí, mangando da gente. Rania Veloso ao vivo. Moraes proclamou o resultado do julgamento, Rania Veloso. Há exatamente três minutos, Amadeu. É isso. Ele proclamou a inelegibilidade de Bolsonaro pelos próximos oito anos. E Walter Braga Neto, que era o candidato à vice, portanto, por unanimidade, foi absolvido da condenação. Ele também falou que a cassação do registro de candidatura da chapa não foi feita porque eles perderam as eleições do ano passado. Inclusive, ele usou o termo exclusivamente pela derrota. Não terá a cassação do registro de candidatura. A qualquer momento ele pode sair aqui, está todo mundo posicionado. Ele está fazendo, nesse momento, um balanço das ações judiciais do ano passado. Neste ano, na verdade, neste primeiro semestre. E durante a justificativa do seu voto, de fato, ele foi muito didático e desmentiu, colocou as falas do ex-presidente, entre aspas, aos embaixadores. E desmentiu todas as informações que Bolsonaro deu. Ele foi citando cada um e foi dizendo, mentira, mentira, que o processo tinha as informações ali liberadas. Que o hacker acessou o sistema do Tribunal Superior Eleitoral, que permaneceu por meses lá. Que o sistema de votação do Brasil não é auditável. Ele negou todas essas informações de Bolsonaro. E, em seguida, disse, reafirmou que essa decisão vai servir também para as próximas que virão. Muito bem, obrigado. Em cima do lance, Ranieri Veloso ao vivo, direto de Brasília. Ela está lá, aguardando a saída do presidente. Augustus Medicina Diagnóstica, a sua saúde em primeiro lugar. Exames com agilidade que você precisa e merece resultados em até duas horas. Augustus Medicina Diagnóstica, sua opção quando a gente fala em diagnóstico por imagem. Fica Natal, Maturgo de Azevedo, 1875, Centro-Sul. Nós vamos fazer um intervalo e é já que a gente volta. O que é preconceito?